7 de Agosto Tendo crescido em um lar disfuncional, eu vivia coberto de medo do castigo e da punição. E a pior parte é que nunca podia prever, porque em minha casa não haviam regras definidas. Então às vezes eu era punido, outras vezes fazia coisas ainda piores, e os meus pais ignoravam ou até me premiavam distorcendo os acontecimentos. Minha casa era uma bagunça, ainda tenho muito ressentimento por isso, mas tenho que manter uma perspectiva de maturidade para o meu próprio bem, porque não haviam regras claras, tive dificuldade de aprender a ser responsável por mim mesmo. Meus pais sabiam que estavam errando muito, e me cobriam com compensações para aliviar as suas culpas. Mas isso piorava tudo porque me fazia mais dependente, me fazia cúmplice da bagunça como um suborno para ficar calado. E pior, me fazia codependente porque quando muito jovem eu acreditava que podia ter algum controle sobre o vício dos outros, talvez com chantagem ou ficando doente. Bom, essa era a minha manipulação mais frequente. Quando fiquei adulto, estava obviamente infantilizado, irresponsável, dependente, codependente, ingressando no meu próprio vício para então formar a minha própria família e continuar a herança de desfuncionalidade e vício que tinha aprendido com minha família. Praticando os doze passos, tive que refazer os meus caminhos por escrito. Embora tenha juntado muito material para culpar os outros por meus fracassos, ser maduro significa ser capaz por si mesmo e parar de responsabilizar quem quer que seja por meus fracassos. É ser dono da minha vida, como eu tanto desejava na infância. Ao refazer os meus caminhos para colocar os meus desafetos em listas para separar o joio do trigo, começo a perceber onde me perdi e como posso me encontrar. Com o objetivo de dissolver minhas culpas e autopunições, começo a ter outros ganhos de avaliação e vou amadurecendo e encontrando o meu lugar sadio na vida. Meditação para o dia, Deus pode orientar você pelos caminhos da recuperação.